Salve, salve, Hill Drivers! Tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, tudo bem com o canal Surgeon Hell E hoje, rapaziada, eles tragam mais um vídeo melhor canal do meu quarto E mais um react aqui no quadro Joga na Tela E hoje lá do canal do Marquinhos, Guts Berserk Perdi tudo, rapaziada Eu não conheço, eu nunca ouvi falar desse anime, desse desenho, dessa série Eu não sei o que se trata, eu acho que é um anime Eu nunca cheguei a assistir, nunca ouvi falar Mas a Thumbnail me chamou a atenção, o personagem assim me chamou a atenção O título me chamou a atenção também E aparentemente é muito bom, porque deu 1 milhão e 135 mil de visualizações Estreou dia 26 de agosto de 2023, algumas semanas atrás E eu resolvi trazer pra vocês, tá? Aqui a edição foi por Deco Hanori Thumbnail por Teaga Ilustração por AGTZ Kappa do Spotify por Shanks Mixagem e Masterização por Tech Guitarra por Hiroto Instrumental por Black Voice e Letra por Marquinhos, rapaziada Mais um vídeo do Marquinhos, vocês pedindo bastante os vídeos do Marquinhos E esse aqui não foi uma sugestão Eu só ali bati o olho e falei Chamou a atenção, eu tenho que reagir porque eu gostei bastante Dá me chamou a atenção pela capa, né? E pelo título também E o personagem parece ser muito bom Mas é isso Antes de dar o play, deixa aquele like Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos Caso você prefira deixar o like no final Também, eu peço agora porque eu sei que muita gente esquece Mas comenta também aí embaixo as sugestões de vídeos Que eu estou vendo no canal de React Aqui no quadro de React E segue a gente no Instagram, SergioOnReal, beleza? Então vamos pedir para o editor soltar essa intro Porque eu estou ansioso para ver esse personagem aí O editor soltou a intro E só basta eu fazer isso aqui Um, dois, três, play Música baseada na obra de Kintaro Miyamura Caraca Eu estou ansioso, cara Nossa O mais próximo da morte Terabilidades pra fugir Com um câmbio treinando pra viver O único pai que eu vim a ter Me vendeu por uma noite Contores que eu tenho até hoje Falava coisas na minha frente Que me machucou profundamente Só não cai no chão Fere o meu coração Um mais perto de um pé Eu pelas minhas mãos Eu me livrei Mas por que eu não consigo desistir O garoto nasceu da morte Ela consegue fugir Eu seguirei pra ver Pela primeira vez Um homem que tem sonho Um homem que desafiei Recebo uma proposta Resolve isso lutando Se você me venceu Eu me junto ao seu bando Me vejo me encaixando Em algum lugar Continuamos crescendo Juntos a ganhar Medieval parece Eita porra É amigo desse homem Amor Vou buscar há um dia Quando os seus sonhos frustrados Não darei ouvido a isso Continuaré ao seu lado Não sei por que o caminho Hoje é mês O B.C. Eu já perdi Hoje é vagabundo Quando a motor Eu vou até Eu não tenho nada mais Homens sem sonhos e terás Então eu farei de tudo Pro Falcão não cai jamais Outro mundo vai me mudar Da morte em vez O porto vai andar A vez é Nos tornamos Guarda Pessoal do rei E cresce Seu nome E aí Me beijar também Então Falcão se ordena Se você quer que eu mate Só me ordene a matar Ao finalizar a missão Uma vez inocente Morre pelas minhas mãos Eu vejo meu passado Na minha frente Eita porra Palavras do Falcão Ou que seria um amigo Alguém que tenha a própria ranção Nunca me considero Somente me sou Sou alguém sem um sonho Com uma espada em minha mão O telefone De forma que me espada Sempre permanece junto a mim Enfim eu percebi Devo buscar uma razão Roubo uma ambição Muito mais tá na hora de partir Desafiado a um duelo Igual como nos conhecemos Eu ficarei se Vencer se for capaz Griff te perdeu Juntos não permanecemos Irei embora hoje Sem olhar para trás Recebo a visita De uma entidade Escuro como a noite Me deu um aviso Finalmente Entrou em fluxo A engrenagem Em um ano Chegará o eclipse Está fim Você e seus amigos Ver a morte O céu pairar Tu nasceu da morte Dela consegue escapar Rolado de casca Parto pra salvar o Falcão E posso ver O peso da situação Ele está pressionado No tempo que estive fora O belo Falcão Sem asas Antes foi a bochora Cortaram seus centões Sua língua arrancada E o belo Falcão Já não tinha mais nada Vejo seu corpo Flua de longe Vejo seu sangue brilhar Temos A besta nos de longe O Eclipse A morte emerge do céu E Griffith tem um papel Luz a filha é seu Como um banquete de demônio Então só um porra nenhuma Pra você ir pro seu sonho Marcado em sacrifício E Griffith meu amigo Eu permaneço vivo Caramba Caramba Que que é isso? Meu Deus Meu Deus Quais nessa música o que eles Adam Quais Muito Meu Deus Que bandido Murdo M ainsi Mãor Mano O morrer Esse personagem Ele é isso Mãor Tô chocado, velho. Tô chocado, mano. Meu Deus do céu, o que que é isso, velho? Mano, eu vou falar o que deu pra entender. Eu não entendi muito, tá? Porque, pô, eu entendi algumas coisas, assim, que deu pra pegar, mas, mano, esse anime parece ser muito bom, velho. Muito bom. Ele nasceu, perdeu tudo. Padrão personagem de anime. Nasceu, perdeu tudo. Cresceu, tal. Ele conhece esse tal de Falcon. Mas parece um personagem feminino, mas não é. Belo, né? Um personagem bonito, chama atenção. Ele fala, se você me vencer, eu entro pra... Eu te ajudo, entra no seu grupo, né? Foi o que ele falou, o Gutz falou pro Falcon. Ele perde, ele entra, e depois, no tempo, ele percebe que o Falcon usou ele. Não era amigo dele, usou. Tá? Ele consegue vencer esse Falcon. Aí ele sai. Nesse tempo que ele ficou fora, o Falcon é preso, destruído. Um cara tendão, língua e tal. E nesse tempo que ele ficou fora, ele é avisado que ia ter um eclipse pra essa entidade. Eclipse. Depois ele volta pra resgatar esse Falcon. Esse Falcon também engana ele de novo. Ele é oferecido, pelo jeito, todo mundo ali do mundo da... Que tá com ele, é oferecido pro banquete. É destruído. Estou em corpo, abusado, devorado, destruído. E ele, por esse Falcon, forjou tudo, né? Até essa, forjou tudo. Aí, mano, e morre muita gente. Muita gente é morta, destruída por causa desse eclipse. Que é tipo um pacto. Desofereceram uma oferenda a essa rapaziada. E os monstros arregaçaram. E ele tenta vencer o Falcon de novo. Pra evitar que ele faça essas coisas que ele fez aí. De enganar, de forjar tudo. Um plano pra destruir ali o mundo, eu não sei. Mas, mano, eu gostei demais porque... É um anime violento, aparentemente. É um personagem muito bom, protagonista. Que, mano, a história dele é muito boa. Aparentemente é muito boa. E esse Falcon aí parece ser um vilão muito bom também. Um vilão, aquele vilão típico de anime bom, né? Gostei demais. Vou listar. E esse aqui, cara, esse aqui eu me animei muito pra assistir. Me animei muito pra assistir. Porque parece ser muito bom, rapaziada. Parece ser muito bom. Vou dar uma pesquisada sobre ele pra começar a assistir. Aparentemente parece ser muito bom. Espero que vocês tenham gostado do meu react. Link do vídeo de novo vai lá na descrição. Comentem, deixe seu like, compartilhem. E também segue a gente na rede social do Instagram. Beleza? Então é isso, rapaziada. Forte abraço. Valeu. Falou.